Oi amiguinhos, tudo bem? Eu sou a Lari. Vocês gostam de historinhas? Se sim, clique nesse botãozinho aqui embaixo e deixe seu like. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora logo começar a contar essa historinha. Então vem comigo, vem com a Lari. Ai, que vídeo engraçado. Ai, eu adoro esses vídeos engraçados da Mileninha. Tá vendo vídeo, Lari? Não, não. Eu tô brincando de boneca, né? Por essa resposta, ele não esperava. Ai, ai, vou procurar outro canal. Tive uma ideia. Eu acho que hoje eu vou imitar youtubers por um dia. E logo de manhã eu já comecei imitando um quadro do canal da Mileninha. Ai, como eu posso imitar agora, hein? Vou ver. Isso? Já sei. Eu vou imitar o Lucas Neto. Qual será a reação do Lu? Luô, Luô, vem aqui. Já vou, Lari. Que isso, Lari? Você não tá se sentindo bem? Não, Lu. Olha só. Tenta descobrir quem eu tô imitando. Lari, é claro, né? Você tá imitando o Lucas Neto. Sim, Lu, vai rir Não tá achando graça? Claro que não, né, Lari? Quando ele faz é muito engraçado Porque ele é um personagem E já tem muito tempo que ele não faz isso Agora você tá pagando mico, hein? Oh, pagando mico? Ai, o Luan que não sabe brincar Quer saber? Vou procurar outro YouTube Que ele não conheça Pra brincadeira ficar bem mais divertida Deixa eu procurar aqui Algum canal Nossa Que canal diferente Eu nunca tinha visto esse canal Vou procurar algum vídeo Divertido pra mim Poder fazer com o Luan, né? Esse daqui Ai Deixa eu ver Que engraçado Mas será que eu faço com o Luan? Acho que sim, né? Ele deve gostar Ai, vou fazer Vai ser muito divertido Vou usar esse creme Esse corante E esse pincelzinho aqui Porque eu vou pedir pro Luan Que eu vou passar um creme de hidratação No rosto dele Mas na verdade Ele vai ficar parecendo O Shrek Ainda bem que o Luan gosta bastante Desse personagem da Disney Então já que ele gosta Ele vai ficar super parecido com ele Misturar bem Eu vou dizer que é um creme facial Que vai deixar a pele dele igual de bebê Mas na verdade Prontinho Agora é só eu ir lá E pedir pra ele fechar o olho Porque se ele ver isso E ele já descobre Eu vim Vou chamar ele Lu, Lu, vem aqui Oi, Lu Senta aqui Oi, Lu Senta aqui rapidinho Então, Lu Você quer que eu passe um creme em você? Bom, ele faz uma hidratão só no rosto Que deixa super limpinho Por favor, Lu, deixa Creme, Lu, eu não sei não, hein O seu oito vai ficar super limpinho Eu já testei Se bem que Tá bem calor, né, Lari? É, vai te refrescar, né? Então tudo bem Tá bom Mas você tem que fechar os olhos e deitar aí Tá bom, Lari Vamos lá pegar o creme, Lu Deita aí e fecha os olhos, tá? Tá Pode abrir os olhos, Lari? Não Só quando eu terminar Eu vou passar em você Quando você lavar o rosto Você vai sentir muita diferença Nossa, que cheiroso É bem cheiroso, né, Lu? Eu vou passar aqui um pouquinho Aqui, ó Não abre os olhos, Lu Tá bom Porque senão não vai dar certo Vai ficar super sedoso O seu rosto vai ficar igual o de neném Aqui Lu, já tá ficando bem lindo você Então tá bom, olha Eu confio em você, hein Tá Aqui um pouquinho Prontinho, Lu Deixa eu guardar o creme E quando eu guardar Você pode abrir, Lu Tá bom Prontinho, Lu Guardei Pode levantar E lavar seu rosto Que vai ficar super sedoso Tá Antes eu vou olhar no espelho Tá, Lu Lari Gostou, Lu? O que você fez? Ah, Lu Você não gostou? Vai com isso Lari Isso não vai sair Vai sim, Lu É só corante Lari Você colocou corante É, Lu Claro que sai Não vai sair não, Lari Vai sim, Lu Ai, eu vou lá lavar agora Ai, é claro que vai sair Espero que saia mesmo, né Lu, Lu Ai, eu espero que tenha saído Ai, Lari Não saiu Ah, não, Lu Não saiu mesmo E agora? Desculpa Será que isso vai ficar pra sempre? Ah, Lu Desculpa Claro que não, Lari Uma hora vai sair, né? Mas por que você fez isso? Porque eu vi um vídeo do canal de uma menina E ela se divertiu muito fazendo Mas eu não sabia que você não ia gostar Olha só Eu sei, Lari Mas quem faz esses vídeos faz pra te divertir E não é tudo que a gente vê nos vídeos que a gente faz em casa, né? É, Lu Verdade E agora, Lu? Mas como é que eu vou saber o que eu posso fazer e o que eu não posso? Espera aí Eu tive uma ideia Tá bom Não, Lu Por favor Não, não passa Viu, Lari Quando a gente não gosta que façam alguma coisa com a gente A gente não faz com as outras pessoas É só você pensar nisso Que você vai saber o que você pode e não pode fazer É, Lu Verdade Eu nunca tinha pensado nisso Viu, amiguinhos? Espero que vocês tenham gostado e aprendido com o vídeo de hoje Um beijão pra todos vocês Tchau Fui